Música Alô amigos, quem fala aqui é o rádio, nós estamos em paz, aqui e presença aqui no canal Guerras, tanques, mulheres grávidas, nascendo, nem tô sentindo que eu vou esquecer aquilo A mulher fala, a mulher fala, a mulher fala de tutáqueras, franá, mulherfakas Yeah, rapido, 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 yeah Yeehee É completamente diferente We should just leave, go over there Hey there, you guys aren't with Squad 7 by any chance, are you? Yes, that's us Haha, bingo! Estou procurando por você. Quer dizer, você, hot stuff, no tanque. Me? Uh-huh. Um, excuse-me, eu... Isso deve ser você, Lieutenant Gunther, certo? Um... Sim... Sim, é eu. Ah, bisse-dise! O que? Ei, você não pode... Ah, bom conhecê-te também. Agora, vamos lá para as perguntas. Então, você é o filho do grande General Gunther, hein? Você parece muito jovem. Como você é? Deve ser o primeiro guerra, hein? O que foi a experiência mais difícil até agora? Espera, o mais mais difícil. Não, o mais mais divertido. Eu também gostaria de saber o jovens, alimentos favoritos, o que você faz no seu dia... Ei, senhora! Essa é uma zona de combate. Desculpe-me, mas o que você está fazendo aqui, de qualquer forma? Ei, dê-me um descanso, por favor? Scoops são perto do perigo. E eu estou perto do Scoops. Isso é certo. O nome é Elit. Eu sou a GBS Radio Top Woman Reporter. Eu ouço uma história. Uma boa história. E vocês estão lá. Então, você... você é um repórter? Muito bem, eu sou um repórter, sim. Eu fui assinada para o Squad 7 para fazer uma série de entrevistas. Obrigada. Agora, vamos voltar para essas perguntas, por favor? Ah... Caralho! Que menino maluca, mano! What the hell? O que você está fazendo aqui? Repórter retardado, mano! Eu não quero dar entrevista, cara! Só ir antes de ganhar, porra! Respeito, tio! Ah... Agora ele está dando entrevistas? Quem acha que ele é? Quem acha que ele é? Uh... Olha ele! Sonho de algum grande herói! Por favor! Ele ainda é um garoto de escola. Sem brincadeira! Mano, por que o pessoal é recalcado do caralho, mano? Um pequeno veneno e ele é o novo grande duque. Ah... Eu odeio crianças. Ah, tudo bem. Ele vai aprender mais rápido. Só uma coisa que importa lá no campo, e é a experiência. Caralho, mano! O pessoal é invejoso do caralho! Vocês são uns escrotos, mano! Operação Cloudburst. É! Operação Cloudburst, caralho! Vamo aí! Que porra é essa? Eita porra! Apareceu um monte de coisa aqui! Que merda é essa? Vamo ver! Caralho, mano! Um monte de coisa tá aparecendo aqui que eu tô pulando tudo! Foda-se! Deixa eu ver! Deixa eu ver como eu ativei essa porra aqui! Red card, card e personal! Vamo ver o que é personal! Ah, mano! É tipo o diário dos caras! Quer ver, ó! Ó! Vinte e dois anos! Filho do... Puta! Eita porra! Tem o boneco do cara! Ó! Isso que é bom pra desenhar, mano! Olha que foda! Olha que foda! Change outfit! Dá pra tocar a roupa dele! Hum! Bailarina! Olha só! Olha! Olha a roupinha dela! Olha! Olha! Estou rodando com uma bailarina! Olha! Olha! Eu sou a diva! A diva! Eu sou a diva do exército! Vem! Eu vim rodando! Hahaha! Ai, caralho! Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui! Vou fazer isso aqui! Não! Deixa eu ver aqui! Não! Deixa eu ver aqui! Mais roupa? Não! Só tem essa! Cara! É legal, mano! E a Alicia? A Alicia tem a roupinha dela também! Primeira roupa! Ah! A primeira roupa era essa! Eu não vou ficar vendo todos aqui, né? Tem um monte de gente! Se vocês quiserem ver o perfil de alguém... Vocês falem depois, tá? Pera aí! Tem um soldado! Os soldados rasos! Ele tem... Segunda roupa! Não tem! Não tem! Só os fodão tem duas roupas, mano! Vamos ver aqui! Aqui! Vamos ver! Vamos ver outro lugar! Isso aqui não... Pra ficar vendo a roupinha dos caras, cara! Raponery! Vamos ver o que dá pra ver aqui! Galion! Ah! Que azar, é uma cara! Ah! Grande bosta! Deixa eu ver! Pega uma coisa muito importante! Ah! O tanque, mano! O tanque é bonito! O nosso tanque é Zika, mano! Metal Slug! Se desse pra colocar o nome do tanque, ia colocar Metal Slug! Muito fofo! Aí tem toda a história do tanque, tá ligado? Eu vou ler isso aqui offline! Não vou ler pra vocês porque... Foda-se, né, gente? Eu não vou querer ver essa bosta! Aqui! Nem eu vou querer ver isso pra vocês! Ah! Deixa eu ver o que tem mais interessante! Mais alguma coisa aqui? Deixa eu ver... Reformer Glosário! Glosário é o quê? Ah, mano! Aqui é a história do bagulho! A história toda, tá ligado? Subplante! Caralho, mano! Toda a mitologia do bagulho tá aqui! Isso é foda, hein, mano! Ok! De boa, mano! Agora vamos ver o capítulo! Let's play it all, vada fucka! Yeah! Squad 7's suppression of the enemy camp on the west bank gave us the foothold we needed. Now, we'll join the army's vassal battalion in Operation Cloudburst to take back the bridge. Militia forces will take the point, crossing the bridge, and attacking the eastern camp. Captain, crossing that bridge means breaching the enemy bridgehead. What sort of on-site backup and supplies can we expect from the army on this? The plan calls for the army to commence its operation after we've struck the bridgehead. Wait a minute. So we're just being offered up on a platter? I know how you feel. I felt that way when I was a militia foot soldier, too. But sometimes being a soldier means taking on tough missions. Even dangerous ones. Understood, Captain. I'm not saying you're wrong, Faldio. Breaching that bridgehead by ourselves is... It's going to be tough. Captain Varat, may I go observe the area around the bridge? Observe it? I don't mind, but... What are you... Welkin! Sergeant Melquiat, what is it? Oh, sorry to interrupt the meeting. We're finished, it's fine. Now, I assume there's a reason for your visit? Yes, Captain. Welkin... I mean, Lieutenant Gunther, the squad. They're at each other's throats! What? Please stop them, sir. I tried to, but they... I couldn't. You want me to break it up? I don't know. Maybe it'd be better to just let them have it out. Let them have it out? You can't just ignore them. I'm not ignoring them. I think it's important that they say what they're thinking. Butting heads over differing opinions can be one way to bring people closer together. Well, but... That may be, but I still... Look, you can't just sit here while your squad's tearing itself apart. It's not right. Now get a move on, sir. Hey, I... Alicia? Sounds like he's got his hands full. It's all part of growing as a team. Falta as tretas, mano. Oh, man. Aquela recalcada já criou conflito no bagulho, mano. Oh, filha da puta bocuda que só fala merda. Hold on! Okay, what's going on here? You really have to ask, Lieutenant? It's either her or me, pal. Who let her in anyway? You really think I'm gonna work with a dark air? She'll blow us all up. Besides, I can't stand the stink of her. Her type's got a bad reputation and everybody knows it. No darksons allowed. You hear me? Oh, yes. I've heard everything you have to say. But I'm still a human being the same as you. Besides, no evidence exists to substantiate what you call the darksons calamity. It's a myth. Excuse me? So what? You're calling me stupid now? Stop it. That's enough. Okay, boss man. We won't fight alongside no darksons. What about that, can't you understand? Another thing we ain't doing is taking orders from some hotshot greenhorn. All right, fine. Now listen and listen good. I'll have that bridge back in Galia's hands in 48 hours. Huh? Now if my plan fails, which I doubt, then I'll resign. And Squad 7 will be all yours, Largo. But if my plan works, you'll take my orders and like it. Your funeral, boss man. You sure about this? Yes, I am. But... Wait a sec. Welkin? My. And... I got... I don't like it. I was going to go there. I'm going there. I'm going there. But it's racist. What about your hair? I have a girl? Hey, hey. Isso que é super episódio Ok, esse vai vir um episódio extra agora Tá vendo aqui? Esse episódio extra aqui, ó Não é necessário eu ver pra prosseguir com o jogo, tá ligado? Mas eu vou ver tudo, né, mano? Quero ver tudo, foda-se Hehehe Welkin! Hmm? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Você só fez uma promessa incrível! Isso é o que está acontecendo! Desculpe, Welks Eu não deveria ter argumentado Isso é minha culpa Não é a culpa de ninguém, Is É uma guerra Nós estamos todos aqui E essa missão, certamente, não ajuda É um maluco que as troupes estão assustadas Sim... Isso é por isso que tirar essa operação É a maneira perfeita para trazer a equipe juntos Isso seria ótimo, se funciona Mas como você pode esperar Se pegar a briga em apenas 48 horas? Bem... Essa é a parte difícil Ahá! 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 O que? Estava esperado, mas... Aqui estão eles Isara, Alicia Você acha que pode me fazer um favor? Claro, o que é? Você me seguiu? Mas isso é... Isso mesmo é possível? Bem... Is? Você acha que você pode fazer isso por amanhã? Sim... Eu vou trabalhar agora Ok... Eu confio com isso Obrigada, Alicia Bem... Vamos começar Qual é o plano? Eu só quero ver... Esse plano vai ser foda, mano Porque pegar a forra da cidade 48 horas... Então, vamos ouvir esse plano brilhante... E é muito tarde para voltar, Boss Man... Entendeu isso? Então, vamos ouvir isso Nós vamos atirar o encampamento dos inimigos na estrada... Uau... Espere isso... Você está pedindo para nós morrer por você? Uma equipe não está brilhante da cadeira, amigo amigo Isso seria suicídio Nós não levamos a cadeira Nós levamos a cadeira Nós levamos isso... A river Nós usamos o fogo como cover... Quando cruzamos a river... E lançamos um ataque surpresa Oh, vamos lá... Isso é só um jogo para você, boyo? Um parque de soldados por aqui... Não vai fazer muito se não tivermos tanques Não se preocupe, eu tenho essa cover Isara? Eu coloquei o edelweiss com medidas de água Para permitir a submersão Isso só vai durar por alguns minutos... Mas deve ser suficiente para cruzar Espere um pouco... Espere um pouco... Os navios viram por aqui... Tem que ser muito profundo para um tanque Nós estamos cobertos Olha... Veja aquilo lá? O que é isso? Gras? A mistura de mistura... Uma planta grande aquática encontrada na estuaria de alguns rios Eu os percebi quando vim para observar o rio Essa estrada correta... Tentando o rio Tentando o rio Tentando o rio Tentando o rio Você ouve alguma coisa? Sim, eu faço O que é isso? É eu Tentando o rio Amor Tentando o rio Ara! Caralho... Caralho... o edelweiss Seja bem, seja bem. Fale em, Sevens! Caralho, mano! Que maluco louco, velho! Passou por debaixo d'água, puta que pariu! Ai, caralho, mas ficou muito bom, mano! Deixe-me briefar-te sobre a Operação Cloudburst. Nós vamos trabalhar com o Batalhão Vassal. Caralho, agora é a batalha, mano. O inimigo está sancionado em volta da Ponte do Oeste. Mano, vamos lá, a gente tem duas vantagens agora. A primeira é que a gente está atrás dos caras. E a outra é que eles não sabem que a gente está lá. A gente vai aceitar ele com forças e fazer o melhor para isso funcionar. A gente tem que ocupar a base. Ok, ocupar a base vai ser fácil, mano. Vamos lá, vamos tentar ocupar logo essa bosta dessa bosta. Ali, mano, tanque extras ali. Que porra é aquela ali, mano? Eu não sei para que serve. Ah, tá. Vamos matar. A Operação Cloudburst está preparada para começar. Eu sei que vocês podem fazer isso funcionar. Mano, agora a gente pode deixar os caras morrer. Caralho, agora sim, mano. Agora vai. Ok, isso é todo mundo. Pronto para ir para sair, squad? Sim! Essa informação pode salvar a sua vida. Essa informação pode salvar a sua vida. Calma aí, eu vou baixar, baixar, baixar. Não vai. Vai ser de ser a outra mesmo. Essa aqui, ó. Caralho, eu só quero acertar essa coisa, esse bagulho. Puta que pariu da parede, não, Rádias. Caralho. Puta que pariu da parede, mano. Eu não acredito nisso, mano. Calma aí. A gente vai com a Wendy agora. Vai, Wendy. Mano, esse é bom você já ia ser uma escada aqui, véi. Deixa eu ver se tem algum lugar pra passar pra cá. Quer passar? Não, não dá. Fiquei preso. Puta que pariu. Me fudi, me fudi. Ok, a Wendy já tá desse lado. Beleza, vamos pegar outro. A gente pega outro. Não tem problema. Sem estresse, caralho. Sem estresse. Sem estresse. Ok, eu não tô acertado. Aqui, caralho. Aqui, filha da puta. Toma aí, ó. Aqui, seu otário. Tô nas costas aqui, ó. Seu otário, ó. Sai, filho da puta. Sai, 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 sai. Tá aqui, ó. Vamos esconder aqui. Vem aí, seu otário. Agora sim, vou pegar outro cara lá. Vem, mano. A gente vai pegar esses caras. A gente vai pegar esses caras. Aqui. Ali você não, mano. Ali você é foda. Vamos pegar aqui, ó. A Dorit. Não. A Rosina. A Rosina, ela vai dar um jeito nessa porra. Tá que pariu. Vou pegar daqui, ó. Aqui. Aqui, pronto. Aqui, eu aperto um tanque daqui. Eu acerto o tanque daqui, mano. Eu consigo acertar o tanque daqui. Yeah, otários. Otários. Caralho, eu destruí tudo, mano. Yeah. Eu acabei com todos esses otários, mano. Puta que... Nossa, mano. Eu destruí o tanque com aquela porra de ataque, mano. Caralho, mano. Agora, calma. Eu vou pegar o Largo agora, mano. Vai, Largo. A gente vai arregaçando, mano. A gente vai arregaçando. Vai, Largo. O seu nome é horrível, cara. Mas tudo bem. O importante é a sinceridade. Aqui. Largo. Você consegue aceitar ali. Não consegue não, cara. Naquele tanque lá do fundo. Vai. Vai, Bull. Yeah. Escolha aqui. Escolha aqui. Escolha aqui, cara. Escolha aqui. Agora eu vou pegar o meu sniper, cara. O meu sniper vai conseguir fazer alguma coisa de útil. Cadê o meu sniper? Aqui, carinha. Você precisa de grama. Não precisa. Você precisa de um lugar pra você esconder. Você precisa de um lugar pra você subir, cara. Ok, mano. Eu vou ficar aqui. Eu posso subir aqui? Eu posso subir aqui? Ai, se der, você pode subir aqui, mano. Ai, caralho. Fiquei preso, mano. Puta que pariu. Cadê? Aqui não, mano. Aqui é fogo amigo. Caralho. Esconde aqui, garotinha. É nóis. Relaxa, relaxa. A gente vai conseguir. Agora aqui, mano. Agora eu vou te pegar. Ah, Nadia. Eu não sei porque eu peguei ela, mas tudo bem. Vou esconder pra cá. Vou esconder pra cá? Yeah! Fiz o turno. Eu vou pegar aquele cara e trazer de volta. Ele. Ele eu vou trazer de volta. Caralho, mano. Acho que dá pra passar por ali. Não, acho que não. Ok, vamos lá, caralho. Pega esse cara aqui. Mano, a gente vai conseguir. A gente vai conseguir. Puta que pariu. Passa o turno. Caralho, de turno que acabou. Vamos lá, mano. A gente vai pegar esse filho da puta, mano. Vamos lá. Vai, 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 vai. Mano, os inimigos. Agora vem, mano. Vem que vai ser foda. Quero ver esse filho da puta pegar a gente, mano. Caralho, quanto o turno que esses caras tem? Por que esses caras tem? What the fuck? Toma, otário. Não, 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 não. Matou, não, não. Matou a minha médica, caralho, mano. Puta, que pariu, mano. Vai matar logo a minha médica. Caralho, que filho da puta. Caralho, mano. Por que matou a médica? Olha que filho da puta. Olha que filho da puta. Ai, não, caralho. Vai matar a minha médica, porra. Mas já? Mas que otário. Não, mano. Puta que pariu, viu, mano. Aqui, mano. Isso aqui, ele vai salvar a menina que tá morrendo ali. Volta, volta e salva essa filho da puta. Aqui, ó. Médico, caralho. Rescua a menina. Rescua. Rescua a menina. Rescua. Vai recuar. Isso, cara. Salva a menina. Pelo amor de Deus, cara. A gente já tá morrendo, porra. Aqui, Nadine foi só. Você foi salva, minha filha. Aqui, ó. Aqui, filho da puta. Aqui, ó. Aqui, seu otário. Calma aí, calma aqui. Calma que a gente resolve essa treta aqui, mano. Calma que a gente resolve essa treta. Aqui, filho da puta. Calma aí, mano. Tem mais um desses? Não, alícia não, mano. Aqui é a Rose. O Rose vai arregaçar, mano. Vem, Rose. Aqui, ó. Sua vaca, filho da puta. Aqui, ó. Caralho, mano. O cara tá com muito HP. Que porra é essa? Ah, não, mano. Filha da puta, mano. Ah, que merda, mano. Alguém mata esse cara, mano. Ele é muito poderoso. Cadê, mano? Cadê o Lancer? Lancer, Lancer, Lancer. Cadê o outro Lancer? Não, mano. Caralho. Dorothy. Dorothy vai. Vai, Dorothy. Você mata esse cara agora. Olha a merda que vai dar, mano. Caralho. Aqui, filho da puta. Toma. Que pariu, mano. Caralho, velho. O Malco não morre. Mano, o tio tá passando raiva aqui. Quantos turnos eu tenho mais? Tem muito turno pra caralho. Que filha da puta que você vai ver, só. Aqui, ó. Vou sentar aqui. Filha da puta. Agora você vai ver só, mano. Que delícia. Toma, seu otário. Aqui é sniper, porra. Aqui você tá falando de cadeira, não, seu filho da puta. Óbvio da puta. Óbvio da puta. Óbvio da puta. Óbvio da puta.